E aí irmão, cê acha que foi somente sair pras ruas e já eu pude ver o respeito? Eu tive que trabalhar, mano, dei no duro Foi dia após dia, eu pude ver o respeito Foi gato nisso, mano E aí, eu pude ver o que é que tu é futeu gato E aí, eu pude ver o que é que tu é futeu gato O que se passou é pra ser lembrado, não é que eu esteja vivo, é do meu passado Mas nos criticaram, nos abandonaram e hoje todos querem estar ao lado Eu fui persistente e hoje eu sou forte, já passei boicote ou queres que eu te procure? Eu lancei o festa e o show do ano com todos os meus manos, fudemos o âmbito Não fico loucado, faço o meu legado ao lado dos manos que têm motivado Não me eduquei nessas ruas circulam, desde o mais sério até o mais chapado Aqui não há brincadeira, tamada rasteira, nem levá-me a sério, tipo bebedeira Vi contra o gang, é pura ratoeira, manos desfocado, tão a ver poeira Manos desfocado, tão a ver poeira Só que se eu te contasse naquela altura, você não devias aceitar, bro Eu sei que vocês e humanos primeiro gostam de olhar pra acreditar Mas hoje a polícia veio e faz Mas só que se eu não fazia, quem vai fazer, mano? Ou não sei, já me deram um pouco comigo Mas vi fotos, oficente, não vais levantar Agora se fores um, já timbro Ou sempre dou mais de big dog Caiu, levanto Caiu, levanto Não dá pra negar Atualmente vários manos aqui têm furado Vou te confessar Apesar disso tudo, nenhum tem me excitado Querem me ferrar E eu percebo, é normal, pois sou diferenciado Mas eu vou bondar Todo mano que tenta fuder com o que faço, man Muita merda eu deixo debaixo dos lençóis Porque eu sei levar nesse game, vou ficar a longe Mano, eu carrego vários traumas No Mike Zabapo vais considerar drama E se eu chegar, nessa dita fama Foi mesmo um talando, não vem pra mim com raiva For real It's your boy Klax